Tem uma música que eu fiz que quando foi a morte do John Lennon, essa música aplicou assim Era uma parceria que eu imaginava que eu poderia ser o quinto Beatles, né? Era esse o meu sonho, a minha geração, tá bom? E eu me achava que eu era candidato a tocar o piano Que eles tocavam lá, mas tocavam o piano lá O Paul McCartney um pouco, o John Lennon, o Andy Lelton Mas eu ia cair bem nos Beatles, né? Mas quando com a morte do John Lennon, tudo que eu pude fazer foi uma parceria pó Como que quando eu canto eu imagino, né? E com certeza está, né? Porque a mensagem é uma mensagem que ele diria, ele faria Essa mensagem sobre o amor como um elemento de transformação Sua verdade é o que me atrai E sim, o que eu não sei Está em toda parte Onde eu chamar seu nome Onda de luar Me bateu no coração Quebrou o meu silêncio Entrou o seu perfume Prazer em conhecer O gosto sem igual Na tal felicidade Bom saber que há sempre um tempo pra gostar Sem pressa de abusar Sem nada se provar Sem nada se provar Nenhuma explicação Pra força que nos une O amor Que tome conta da vida da gente Por amor O mundo fique muito diferente Aí a segunda voz que eu faria pra ele Sua verdade é o que me atrai Ensino o que eu não sei Estar em toda parte Onde eu chamar seu nome Onda de luar Me bateu no coração Quebrou o meu silêncio Entrou o seu perfume Prazer em conhecer O gosto sem igual Da tal felicidade Bom saber que há sempre um tempo pra gostar Sem pressa de gozar Sem nada se provar Nenhuma explicação Pra força que nos une O amor Que tome conta da vida da gente O amor O mundo fique muito diferente Sem nada se apague No mundo fique muito diferente Sensive O amor Aplausos 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 Obrigado.